Salve Guys! Aqui é o Zete trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Como é que vocês estão, meus mano? Tudo bom? Bom domingo, bom dia! Vamos iniciar aqui mais um tutorial que a galera tem pedido muito. Que são duas coisas co-relacionadas, tá? Primeira, é... Quem você vai fazer a conexão da sua wallet na Gala Games, como você vai fazer toda a conexão, tá? Como é que funciona o relacionamento de taxas e das informações relacionadas ao Token Galaxy em si E em específico, no momento, a recompensa dos champions da arena, tá? E além do que, como utilizar a OpenSea para poder adquirir os seus NFTs ou vender. Vamos trocar uma ideia? Então, eu sou o Zete e vambora para mais um tutorial. Então, guys, é o seguinte, olha... Vamos lá, você é um cara novato, uma mulher novata, entrou aqui no site da Galega Games Você vai pegar aqui a tua continha e vai fazer login, beleza? Ao fazer login, você vai se deparar com essa tela aqui, tá? Deparando com essa tela, você vai estar aqui conectado com tudo Ele vai te pedir algumas coisas, tá? O que é que ele vai te pedir primeiramente, beleza? Vamos abrir isso aqui em uma aba em Loader the Crowley Para poder mostrar essa parte de conexão do Zero, né? Vamos criar aqui um modo visitante e pegar o site aqui, tá? Então, o app Galega Games Deixa eu ver se eu tenho algum e-mail que dá para a gente fazer Eu vou ler aqui agora, se não tiver aí, a gente ajeita Tá... Então, vamos lá Ele vai te pedir aqui essa parte de registro, beleza? Com essa parte de registro aqui, você vai ter algumas opções, tá? Algumas opções A opção 1 é conexões com Google, Apple, Facebook E a opção 2 é criar uma conta com um e-mail, beleza? Criar uma conta com um e-mail Aí você vai fazer essa conexão normal, normalzinha De boas e vai entrar aqui dentro do perfil, tá? Entrando dentro do perfil A gente vai se deparar com essa situation aqui Que vai ser a situation da Wallet, beleza? A situation da Wallet Como assim a situation da Wallet, Zete? E em que é que vai ser uma Wallet, tá? Se você é muito novato, fica tranquilo Que tem vídeo ensinando a respeito das Wallets aqui no canal Como você vai fazer um, beleza? Mas se você tiver dúvida mesmo assim, chama no Telegram Que a gente ajuda Suavão, irmão Suavão, suavão Suavão, suavão Voá E aqui, vamos entrar aqui Tô entrando lá dentro dessa conta Porque essa conta não tem Wallet Co-relacionada Talvez vamos Para não ter que criar uma Wallet Com uma conta aqui do Zé, tá? Então, vamos lá William Meio Superior Código em Código em Código em Código em Código em Voá Vou ver Olá Vamo lá Olá Olá Tchau, tchau. E aqui, ao entrar no site pela primeira vez, tá? Ele vai te dar aqui essas informações e vai te pedir para poder fazer o vínculo da wallet. Como é que você vai realizar isso aí, tá? Vocês vão vir aqui em Account, tá? Às vezes aparece a mensagem direta aqui pra gente. Às vezes aparece a mensagem direta aqui pra gente. Ou você vai vir aqui em Account. Tá? Nesse rolê que você vai vir em Account, você vai vir em Linkage Accounts. Aqui, tá? E vai ter aqui pra você fazer as conexões relacionadas a isso, tá? Beleza? Qual wallet é para o Nexite? Cara, isso é um rolê bem pessoal teu, tá? Qual wallet você vai querer usar, se vai ser Metamask, se vai ser Binds, se vai ser Coinbase. Isso fica no critério de cada um. Mas basicamente você vai dar a conexão aqui e vai ter as wallets pra você pegar e selecionar. Beleza? Então, nesse rolêzinho rapidinho... Deixa eu jogar os ninhos pra baixo aqui, porque senão tá complicado. Então, nesse rolê aqui, a gente vai estar conectado com a nossa wallet aqui, beleza? Outras coisas que é interessante a gente fazer na parte da Galicia, tá? Fazer a conexão com o Discord, beleza? E fazer a conexão também com a nossa Epic Games, mano. Fazer a conexão também com a nossa Epic Games. Por que que é interessante isso daí, mano? Por que que é interessante isso daí? Porque existem eventos que são relacionados a essas duas plataformas, beleza? Então, você vai ter que fazer isso pra pagar. Outro ponto que você vai ter que realizar na tua conta... É setar a sua senha de transação. O que é que é essa senha de transação? Que eu vou trocar uma ideia aqui, porque a gente vai precisar disso pra outra parte. Que é a parte da OpenSea, tá? Que é o seguinte, cara. Quando você cria a tua conta, você vai ter a senha relacionada à sua account, beleza? Você vai ter a senha relacionada ao seu usuário e senha, tudo certinho. Porém, existe uma coisa chamada senha de transação dentro da Bela Games, que é o seguinte. Você vai ter aqui o seu Gear e Transfer Code, tá? E o seu True Factors, beleza? Que aqui o True Factors, você vai baixar o botão etiqueta e vai ensinar no outro jeito, no outro vídeo. E sincronizar o que é e colocar o código aqui. Na parte do Transcambalering, tem a nossa senha de transação. A gente vai ter que tratar. E criar uma senha que quando tenha, é, leitoralíncua, tá? Três letras minúsculas, três números e pelo menos um caractere especial, beleza? Então a gente vai ter que criar uma senha correlacionada a isso, tá? E com isso aqui, você vai ter a sua tênis de transfer code. Por que que você precisa dessa senha de transfer code mesmo que você não vá transferir nada? Porque senão as suas NFTs que você pode vir a comprar ou receber, elas não vão aparecer dentro do game, tá? A galera, ela precisa que você tenha essa questão correlacionada pra você conseguir utilizar a NFTs. É, só uma lenda, pessoal, vai desculpando esse barbara, né? Tem opção, é porque, tipo, só seis e pouco da manhã. Você tem uma aluninha que é autista, tá? Então, tipo, aqui a gente começa o dia três horas, mano. Então é bom picado. Tá? Voltando aqui. Então aqui você vai selecionar a tua senha de rolê certinho e tal. Aqui ela tem todos os quesitos. Então eu vou ter que botar... Vou deixar aqui remelado. Vou ter que botar aqui, por exemplo, uma letra maiúscula, tá? Uma letra maiúscula. Letras minúsculas. Beleza? Números. E caracteres especiais, certo? É isso que eu vou ler. Caracteres especiais são tudo que é relacionado, que não é número e nem nada. E assim você vai conseguir utilizar aqui, beleza? Então é isso aí. Nesse outro ponto aqui, a gente vai falar agora aqui a respeito da nossa OpenSea, tá? E depois sobre como transacionar os tokens dentro da galerinha, que é o token que você vai ganhar ao longo dos eventos que você vai fazer, beleza? Vindo pra parte da nossa OpenSea aqui, tá? Vindo pra parte da nossa OpenSea aqui, que é o N110. Vocês vão estar com a wallet de vocês conectadas. Mas eu tô na OpenSea do Dimension aqui, mas só por tá mesmo, que já tinha nota, já dá uma aberta ali quando eu tava jogando, né? Então vocês vão estar na OpenSea aqui, relacionado. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão estar com a sua wallet aberta. E aqui em cima, tá? Deixa eu fechar aqui de novo. Vai ter um botão de conectar wallet, tá? Um botão de conectar wallet, beleza? Com esse botão de conectar wallet, você vai pegar e vincular a sua carteira e os saldos existentes nela aí pra poder pegar e fazer os seus rolês, beleza? Eu vou botar aqui minha senha agora, dessa metamask. Fechou a retornada, tava colocando a parte da senha. Então aqui, você vai estar conectado com ela e vai estar aqui com o seu saldo, suas coisas tudo certo, beleza? Ok, ok, ok. Como é que você adiciona saldo nessa parada aqui? Como é que você vai chegar e vai colocar valores nesses rolês? Bom, pra isso você vai precisar de uma corretora, tá? Ou de uma empresa de transfer. Exemplos que a gente tem, Binance CoinEx, tá? Como corretora. E a gente tem também aí a nossa LoopPay como empresa de transfer, tá? Então eu vou abrir a LoopPay simplesmente pra ficar mais fácil no rolês desse vídeo, tá? Acho que eu não dei a LoopPay nesse laboratório, mas tudo bem. E aqui na LoopPay, vocês vão pegar e eu vou entrar o topinho de vocês ou transferir, tá? Desculpa, pessoal. Ah, meu Deus. Então assim, a gente vai estar conectado aqui e aqui a gente vai comprar os nossos tokens. Como é que a gente vai comprar esses tokens? Vamos lá. Vamos supor que você vai utilizar na rede Ethereum, tá? Você vai colocar aqui rede Ethereum, que é o Ethereum que você vai querer, tá? Nesse Ethereum que você vai querer aqui, você vai colocar a quantidade que você vai querer, tá? Quanto você vai receber. E você vai dar a continuar. Deixa eu conectar aqui. Você vai dar a continuar. E aí, você acaba inserindo o endereço da tua wallet, tá? Se você é novato nesse mundo de Web3, você vai saber agora como é que você pega o endereço da tua wallet. Mãozinho, você vai vir aqui, tá? Na sua wallet em sigo, você quer que seja realizado o depósito, beleza? E vai copiar aqui o endereço. Como você vai saber se esse endereço é o endereço certo e cuidados que você tem que ter pra você pensar, não pensar que você tomou o score. Tá, o bebê, eu tô querendo conectar, ó, conectar pelo face mesmo. É, que é o seguinte. Você vai ter que, primeiramente, verificar a rede que se, a rede que você tá, é a rede que você precisa dos tokens, tá? E como é que você vai ver isso daí? Vamos lá. Aqui na wallet, a gente... Ah, eu sei que é mano, é mano de bloco, mas tudo bem. Aqui na wallet, você vai selecionar se é a MyNet, que você quer da Ethereum. Se for uma outra rede, por exemplo, Polygon da Vida, BSC da Vida, e você não tiver, você vai clicar em adicionar. E vão ter as wallets aqui, tá? As redes. Além do que, você pode pesquisar outras redes também, tá? Você pode ir tá aqui sim, e... E... E pesquisando aqui, eu vou ler, tá? E vai indo e adicionando aqui do lado, tá? É... Se você não longe da parte adicional, a rede manual, todo o rolê, eu não recomendo você mexer muito nessa parte daqui, e lidar com as wallets de cá, porque existe wallets que vão ter a rede que você quer, tá? Então, beleza. Você tá conectado, você comprou o teu rolê, seja na LupePay, seja no... No... Na Binance, seja como for, você vai comprar lá pelo Pix, você vai receber no seu wallet, colocando ali no endereço, ok? Tem tutorialzinho explicando sobre a LupePay no canal também, beleza? Meus manos, e na Binance também. Então, eu não vou me tentar muito nessa parte. E aí, você vai receber lá no teu wallet e vai estar o teu saldo aqui na OpenSea. Com o seu saldo, tá? Na moeda que você for utilizar, no caso do Champions aqui, o Ethereum, você vai realizar e vai comprar a tua... A tua NFTzinha aí, beleza? Quando é que você vai levar essa NFTzinha lá pro game, cara? Como é que você vai levar essa NFTzinha lá pro game? Você vai estar com ela conectada à tua Gala Conte, né? Tô metade mesmo que vai estar conectada à tua Gala Caut, beleza? E aí, nesse conectado, o que você vai fazer? Dentro de cada jogo da Gala, dentro de cada jogo da Gala, existe uma opção de login chamada Connect with Gala Account, beleza? E esse que vai ser o rolê que você vai conectar e ver a parada. Em caso do Champions Arena, existe um vídeo que eu vou mostrar de como você utilizar esses NFTs que mostram onde ficam os NFTs, tá? Como eu tô fazendo um tutorial da Gala, esse ano eu vou explicar isso em específico do Champions, porque já tem um vídeo falando no meu canal, ok? Outra coisa que você pode sentir dificuldade ou não, tá? É, se a sua Metamask for uma Metamask nova, você vai ter que vir aqui na Metamask e ativar essa opção aqui, que vai ter pra você conseguir visualizar seus NFTs dentro do... da Metamask, beleza? Então vai ter a opção aqui de habilitar NFTs, você vai clicar e aí vai aparecer os NFTs aqui, tá? Super tranquilo aí, beleza? Agora, a gente vai trocar uma ideia aqui a respeito da questão do farming relacionado à Gala, não só relacionado ao Champions, mas também relacionado aos outros jogos da Gala, tá? Que por que eu não ganhei nessa conta em específico aqui? Porque essa conta, tá? Ela teve ganhos relacionados ao Tavastars, beleza? E a gente vai falar um respeito aqui agora sobre as moedas que a gente tem na Gala Games e como que funciona em cada ano, beleza? Vamos lá, a moeda da AGC, que é essa que a gente tem aqui, é uma moeda de intermédio, desculpa. Ela é relacionada a alguns projetos da Gala. O que que isso quer dizer? Ela é uma moeda que ela serve meio que pra transacionar os rolês, tá? Hoje em dia ela tá sendo utilizada mais pra isso. Como assim transacionar? Ela é uma moeda pra poder facilitar o quesito de conversão, beleza? Então ela vai facilitar o quesito de conversão. Por quê? O token da Gala que tem valor em si comercial é o Gala Ethereum, beleza? Os outros, Galaxy C, Galagiri, as moedas de jogos específicos com exceção do Spider-Tanks, tá? A gente vai ter aí pra serem utilizadas no recurso do game, tá? Por que com exceção do Spider-Tanks? Porque se você tá vendo a minha tela Jovem Padawan, você vai ver aí que o Spider-Tanks tem a mesma nomenclatura, né? Silk Geary, Silk GC, Silk Eterion. Por quê? Porque a moeda do Spider-Tanks é independente do rolê da Gala, tá bom? Faz isso aí, Washington, pra ter que os futuros. Então nesse rolê aí, a gente vai ter a moeda da Giri, tá? Que é uma moeda transacionada que você consegue enviar ela para outros jogadores, beleza? Que é a questão do transfer code da Giri, que é o que a gente setou ali, tá bom? E a gente vai ter as moedas da GC, que vão ser utilizadas em algumas coisas específicas que não tá sendo utilizadas agora. Ou pra realizar a conversão direto pra parte de GTH. O Willysgar é GTH. Coisas que é preciso a gente levar em consideração aqui, tá? Com relação à conversão de valores, Com relação à conversão de valores, A gente vai ter aqui uma taxa de gás que ela vai girar mais ou menos como fixa, beleza? Ela vai girar mais ou menos como fixa. Como assim, Zed? Como assim a taxa fixa? Como é uma taxa de transação interna de moeda, tá? Transação interna de moeda. É a taxa mesmo que essa conversa vai lhe dizer não. Então, assim, ela tem um medidor que ela vai alterar algumas vezes por um dia, tá? É diferente da parte da... Quando você vai fazer transações na rede Ethereum, Que ele tem atualização a cada 7 seguintes, 10 seguintes, no máximo 30 seguintes. A taxa de gás atualiza. Então ela fica nessa pegada aqui, beleza? E esse gás, logicamente, você vai ter que ter na sua wallet aí pra poder realizar. No momento que você clicar em convert, Ele vai pegar ali e vai pedir uma conexão na sua wallet, ok? Então, esse é o ponto. Aí pra galera que tá jogando o Champions Arena, Vocês vão receber em Galeterion, tá? Vocês vão receber em Galeterion. A Galeterion, ela é diferente do rolê. Por quê? Porque o token Gala em si, Ele é listado em corretoras, tá? Então, essa que é a grande questão. Então, tipo assim, a gente vai ter os tokens Gala, Que vão estar listados em corretoras, Com o Binance, com o Tudo, como aí vai. Então, qual é a roupa de pegada? Vocês vão ter aqui a opção 100 de gala, tá? E vocês vão pegar o endereço, Igual a gente pegou com a wallet, Na tua corretora de confiança aí, beleza? Com isso, você vai lá colocar um exemplo na Binance da vida, Vai receber suas galas, E fazer esse procedimento de saque normal, Tudo certinho. Se vocês quiserem que faça um procedimento de saque pela Binance, É só dar um salto. Claro. A gente saca a criptomoeda 100, Duas vezes ao mês, né? Então, eu posso pegar e organizar isso aí. É... Até pensei em sacar a criptomoeda hoje, Pra poder fazer o vídeo, Mas eu não gosto de sair dos meus cronogramas, Todas as minhas coisas. Então, vamos lá. É... E aí você vai enviar pra tua Binance da vida lá, Fazer a conversão, Todo o procedimento pra... Poder você sacar pro Pix, E todo o ruleio padrão, beleza? E esse aí vai ser a parte do... Da questão da gala. Vamos agora pra informações importantes, E questão de curiosidades que a gente tem na Rondê. É, que é o seguinte, Aqui na parte de Account, Vocês viram aí que a gente tem... A Link de Account, beleza? A gente tem os ruleios aqui linkados. E com isso, A gente vai conseguir aqui também, Desconectar o clube floreio, tá? A gala hoje em dia, Ela é uma das poucas plataformas, Que ela permite, Essa questão, né? De você desconectar coisas que colocou, Pra poder ganhar, E facilitar o... A questão de... Perca de wallet, tudo certinho. Eu tive um wallet que tava conectado a gala, Que tava hackeada, né? A wallet. E eu não perdi, Qual era essa opção de... Eu não perdi minha conta, Com uma das minhas contas galas, Por conta dessa opção, beleza? Então, assim, Como é que você vai ficar mais seguro, Com esse ruleio, tá? Utilizando dois fatores, Os dois fatores, Ele é muito importante, Pra você ter. O que é que é os dois fatores, Resumidamente, Tá parado? Vocês vão ter os aplicativos de authenticator, Cara, Que esse aplicativo vai ficar no celular de vocês, Beleza? E aí, Com esses aplicativos de authenticator, Vocês vão pegar, E vão vincular eles, A conta da gala de vocês, Eu tenho no meu gala, Na melhor vez, No YouTube, No Facebook, Em todos os holéis, E aí, O único jeito da pessoa pegar, Ou ir acessar minhas coisas, Essa pessoa, Ela abar meu telefone, Tá ligado? Só invadir esse meu telefone, Coisa do tipo. Em contrapartida, Isso, Eu uso o Capescai, Tá ligado? Que é um antivírus, Que eu já falei aqui no vídeo, Sobre a segurança da Web3, Pra poder mandar as coisas mais safe, Beleza? Então, É isso, Outras coisas que vocês tem que fazer, Devido a essa possibilidade, Da gala links aí, Fechou? Esse é um tutorial, Que tava me fingindo, Tá? Eu espero que possa ajudar, Muitas pessoas. Se ficar dúvidas, Por favor, Deixa aí no meu comentário, Tá? Porque eu espero, Que vocês consigam entender, Essa questão do meu ponto de vista, Beleza? Que é o seguinte, Olha, Tem tutoriais que a gente coloca, Que, tipo, Bate 600 views, 700 views, Aí tem lá, Tipo, 200 likes, 300 likes, E aí, Tem tipo, 2, 3 dislikes, E tal, O dislike tá deixando chateado? Não, Mas eu queria muito saber, Por que que aquela pessoa, Tá dando dislike, Entendeu? Pra eu poder melhorar, O conteúdo pra vocês, Então assim, Eu preciso muito que vocês interajam, Tá? Esse foi o motivo, Que a gente chegou no canal do Telegram, Que eu comandou no Discord, Pra poder conversar com a galera, E ver o que dá pra ajudar, A melhor comunidade, Porque assim, Literalmente, Eu não quero nada de ninguém, Nada de ninguém, Tá? Eu tenho minha ideia, Pra esse financeiro aqui tudo, Eu quero poder ajudar a galera, E pra isso, Eu preciso levar o conteúdo, Da melhor maneira possível, Beleza? Então é isso aí, Aqui é o Zed, Muito obrigado, Pra assistir até aqui, Meu Ninho, Tenha um bom dia, Um bom final de semana, E isso aí, Tamo junto demais, Abraçando aí, Viu, Viu,